Olá amigos, bem-vindo a mais uma videoaula patrocinada pelo site tenharenda.net Hoje eu vou ensinar a vocês a como fazer um curso do Excel online, um curso super bacana, um curso super fácil E vou falar também algumas vantagens de estar se fazendo um curso online Vamos lá então, vou mostrar para vocês aqui, esse curso online do Excel que você pode fazer em qualquer lugar do mundo Primeiro passo galera, é acessar o site www.cursos.pk Aqui tem a lista completa dos cursos, a gente vai aqui na abinha esquerda, aqui do lado esquerdo do site Escolher a opção informática, para ficar mais fácil, para a gente encontrar o curso do Excel Aqui estão todos os cursos na área de informática Temos o Excel 2007, eu darei uma demonstração sobre o Excel 2010 Que é o último lançamento da Microsoft, teremos um clique Aqui galera, quero mostrar para vocês aqui E agora que eu vou falar da vantagem, a primeira vantagem de se fazer um curso online É o preço, como vocês podem ver aqui, 60 reais um curso de 100 mensalidades Não é 60 reais por mês, é 60 reais O curso custa apenas 60 reais Se você for pagar um curso presencial, além dos riscos E do trabalho que você terá com deslocamento até o local do curso E o tempo que você perderá, você pagará um valor muito mais alto do que isso Esse curso tem a duração de 60 horas Sendo que você pode iniciar a qualquer momento Desde que você tenha um cartão de crédito, ou você tenha conta no PagSeguro E tenha saldo no PagSeguro Você consegue começar o curso imediatamente Esse aqui tem videoaulas interativas Que a gente vai ver aqui agora Eu vou mostrar para vocês, vou fazer uma videoaula para vocês verem Tem apostilas, tem professor online E tem certificado que você recebe em casa O certificado não é tirado na internet para você imprimir Você recebe ele em casa gratuitamente, sem nenhum custo Você pode clicar aqui e fazer uma aula gratuitamente Isso vai te ajudar muito a ter uma noção de como funciona E vocês vão ver que o curso é interativo Vou maximizar a janela aqui Olá, seja bem-vindo a sua primeira aula de Microsoft Excel 2010 Como você já deve ter notado Iremos utilizar o sistema operacional Windows 7 para realizar as aulas E tudo bem se você não tiver instalado em seu computador O pacote Microsoft Office 2010 é compatível com as versões XP, Vista, Server e 7 do Windows Não se preocupe também se você estiver realizando este curso em um ambiente Linux ou Mac O único requisito é que você tenha boa vontade para aprender Vamos começar? Então, vamos abrir o programa Microsoft Excel 2010 Comece movendo o cursor do mouse sobre o botão iniciar Localizado na parte inferior esquerda de sua tela E dê um clique sobre ele Ele é representado por um círculo com o símbolo do Windows em seu interior Então, galera, como eu disse O curso é interativo Não é aquele curso que você vai apenas ouvir Não é um curso teórico É um curso teórico e prático Vocês vão aprender na prática Vocês podem, como vocês ouviram Ele me pediu para clicar aqui no menu iniciar Se eu não clicar, ele não vai fazer nada Observe que quando eu clicar O curso vai dar continuidade Ótimo! Veja que o ícone do Microsoft Excel não está listado na sua lista de programas do menu iniciar Vamos encontrá-lo clicando em todos os programas Mais uma vez Teoria A prática, aliás Veja que uma nova lista com todos os programas foi apresentada a você Observe também que a lista não está completa E que ao lado direito dos programas temos uma barra de rolagem Leve o cursor do mouse sobre esta barra Clique e arraste-a para baixo Até a seta final dela Muito bem! Muito bem! Agora leve o cursor do mouse sobre o nome Microsoft Excel 2010 E dê um clique sobre ele Perfeito! Você acabou de abrir o Microsoft Excel 2010 Antes de começar, vamos conhecer um pouco a história do Excel A história desta planilha eletrônica começa em 1982 Com uma planilha chamada Multiplan Apesar da popularidade que ela atingiu Ela não conseguiu superar o Lotus 1-2-3 Uma planilha executada no ambiente MS-DOS E que liderava o mercado A Microsoft decidiu criar o Excel Com o objetivo de superar em todas as formas O Lotus 1-2-3 E em 1985 Lançou a versão 1.0 para Mac E em 1987 A versão 2.0 para Windows Com a demora do Lotus em lançar-se para Windows O Excel assumiu a liderança que veio a crescer nos anos seguintes Com as novas versões do programa Hoje em sua 13ª versão O Excel está repleto de novos recursos Que o faz líder de mercado no segmento Note que o visual está totalmente remodelado Com os antigos menus exibidos agora numa faixa de opções Na parte superior do programa Ela é dividida por guias Que armazenam as funcionalidades do programa Em grupos de comandos Leve o cursor do mouse sobre a guia Exibição E dê um clique sobre ela Mais uma vez galera Agora dentro do programa Como vocês podem ver Ele me pediu para clicar aqui na guia Exibição Se eu clicar em outro lugar Por exemplo aqui Qualquer outro lugar Não vai dar certo Não vai dar continuidade Então Como vocês podem ver É prático O curso é teórico prático Se eu não clicar A aula vai ficar parada Então a gente tem que prestar muita atenção Mas se caso você não ouviu direito Às vezes barulho passou alguma coisa Você pode clicar aqui em repetir Ou então voltar Que vai repetir a parte que você não ouviu Muito bem O Excel adotou o modo de exibição em faixa de opções A partir da versão 2007 A faixa de opções substituiu os antigos menus Que deixavam as opções escondidas E difíceis de encontrar Como disse no passo anterior A faixa de opções é dividida em guias Veja que o Excel Apresenta oito delas Dispostas horizontalmente Ao selecionar uma guia Automaticamente são exibidas para você As opções nela contida Cada guia possui divisões Chamadas de grupos Onde você encontra os comandos referentes à guia Por exemplo A guia Exibição Possui os grupos Modos de Exibição Zoom, janela e macros Você pode localizar os grupos de comandos Na parte inferior da faixa de opções Mas mesmo com a facilidade que a faixa de opções trouxe Usuários da versão 2007 Sentiram falta de opções para criar suas próprias guias Com os comandos mais usados por eles Bom, este problema foi corrigido no Excel 2010 E agora você pode criar sua própria guia Com grupos de comandos que desejar Vamos aprender como fazer isto? Leve o cursor do mouse Sobre a pequena área cinza No lado direito da faixa de opções Ao lado dos comandos de macro E dê um clique com o botão direito do mouse Então galera Ele mais uma vez agora está pedindo Eu para clicar aqui nessa área cinza Com o botão direito Eu vou clicar com o botão esquerdo E vocês verão que nada acontece Agora vou clicar com o botão direito do mouse Ótimo! Ao clicar numa área limpa da faixa de opções Com o botão direito É exibido para você um menu suspenso Com opções de personalização Localize e dê um clique sobre a opção Personalizar a faixa de opções O Excel 2010 possui a interface do Microsoft Office Fluent Que permite um sistema visual personalizável De ferramentas e comandos Veja que a janela que surgiu É dividida em... Vou pausar aqui galera E não darei continuidade Porque a gente já assistiu 28% 28.6% dessa videoaula Que é a primeira videoaula A videoaula da introdução do curso Eu não darei segmento Porque se não o curso vai ficar... A videoaula que eu estou gravando Vai ficar muito grande E vai ficar chata também É claro O melhor você fazer aí Você pode acessar o site Curso.tk Aí na sua casa E já... Ou clicar no link Que eu estou deixando disponível Aqui na descrição do vídeo Já estou deixando Basta você clicar aqui No link Acessar o curso E você mesmo fazer E ver se você vai gostar Eu aconselho Indico Acho um ótimo... Uma ótima forma de aprendizagem Porque se fosse apenas um curso Onde você... Onde não teria a área... A parte prática Eu não aconselharia Mas como vocês viram O curso é interativo E eu recomendo a todos Desejo vocês uma boa tarde Um bom dia Uma boa noite E até a nossa próxima videoaula Aqui quem falou foi Marlon E mais uma videoaula Patrocinada pelo site TenhaRenda.net Tchau Tchau Tchau